Bem-vindos ao canal oficial do Flamengo. Em meio aos desafios que surgem tanto dentro quanto fora dos campos, a liderança do Flamengo está empenhada em navegar por essas situações com estratégia e habilidade. Recentemente, o Flamengo tem ocupado mais manchetes devido a polêmicas fora de campo do que pelo seu desempenho dentro dele. Dois incidentes de agressão que ocorreram no clube em menos de um mês têm chamado mais atenção do que a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa Libertadores. Mesmo com esses obstáculos, o foco do time está na Copa do Brasil, onde enfrentará o São Paulo em uma disputa que pode trazer glória ao clube. Diante dessas circunstâncias desafiadoras, a gestão do clube está concentrada em acalmar os conflitos internos e minimizar o impacto negativo que eles podem ter no desempenho do time. Isso tem levado os executivos do clube a temporariamente deixar de lado outras questões para se dedicarem inteiramente ao campo de jogo. Infelizmente, essa abordagem teve como consequência o adiamento das negociações para renovar o contrato de Gabigol, que expira em dezembro de 2024. Os agentes do jogador já haviam iniciado conversas com o clube, buscando não apenas um aumento salarial, mas também uma extensão contratual por mais cinco anos. Contudo, o desempenho insatisfatório da equipe em campo e o ambiente conturbado nos bastidores têm relegado essas discussões para segundo plano. Há indícios de que essa questão possa voltar à tona após a final da Copa do Brasil, dependendo do resultado do torneio e do desempenho da equipe na segunda metade do ano. Apesar das dificuldades de marcar gols, dos protestos vindos da torcida e do rompimento das relações com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, após um desentendimento em julho, Gabigol se encontra em uma situação desafiadora. Mesmo com todos esses obstáculos, é evidente que o jogador está comprometido em permanecer no Flamengo. As abordagens de clubes internacionais não têm abalado a determinação de Gabigol, que mantém sua vontade de continuar vestindo a camisa do Flamengo. Não se esqueçam de ativar o sininho e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!